Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do nosso 30 dias sem bagunça e hoje a gente vai montar um cantinho com as nossas filhas meninas Se você não é inscrito no canal, seja bem-vinda clica aqui, ó, se botou no vermelho, clica no botão aqui pra você se inscrever e já clica no joinha porque você sabe que esse vídeo vai te ajudar muito Uma das coisas que mais faz bagunça no quarto é essas coisas de menina, essas coisas de beleza, sabe? Coisinhas de cabelo, né? E aí as meninas vão o que? Vão jogando tiara, rabicó, coisinhas de maquiagem, enfim E aí as mães ficam loucas porque as crianças começam a crescer, elas vão ficando mais vaidosinhas Só que daí a bagunça vai acumulando Porque daí você vai acumulando tiarinha, daí tem aquele frufru de cabelo Daí cada mês tem uma moda diferente e a gente vai comprando as coisas pras meninas E aí vai acumulando tudo aquilo Então hoje eu trouxe aqui uma opção pra você que não tem uma penteadeira Um canto assim pra você montar Mas você pode sim organizar Independente do cantinho que for Pode ser numa gaveta, dentro do guarda-roupa Ou até mesmo que nem aqui em cima da cômoda A Nath aqui não tem penteadeira Então a gente organiza as coisas em cima da cômoda Na verdade é ela que organiza, né? Mas se você tem uma filha pequena Você pode chamar ela E fazer a mesma coisa que eu ensinei no vídeo dos brinquedos Fazer uma triagem, chama ela pra ajudar Então ela vai tirar tudo aquilo Vai juntar tudo aquilo que ela tem de rabicó De presilha, de maquiagem, de creminho, glitter Sabe aquelas coisas de criança? Tudo que é de enfeitinho, de não sei o que Ah, de lencinho e tal, tal, tal Você vai juntar tudo no mesmo lugar E vai categorizar O que vai ficar, o que vai doar, o que vai jogar fora E aí você vai fazer uma limpeza Chama ela, separa umas caixinhas Aqui eu trouxe várias opções pra vocês Separa umas caixinhas e começa a fazer a triagem E fazer a categorização Então aqui eu separei maquiagem com maquiagem Creme com creme Hidratante, coisas de unha Aqui tem outras coisinhas de hidratante A Nath já não é mais tão novinha, tão menina Mas ela tem as correntinhas, as pulseirinhas Os anezinhos, essas coisas assim Todas categorizadas Então você pode usar ganchos, você pode usar caixinhas Até mesmo coisas que você tem aí reciclada dentro do armário Sabe, tipo um pote, uma caixinha de presente Aquela caixinha que ela ganhou Algum presentinho Aquela caixinha, às vezes, que você tinha na cozinha Que é uma caixinha bonitinha Você pode dar pra ela usar Então agora eu vou mostrar pra vocês As opções que a gente trouxe aqui pra organizar Bora Então ó, essa caixinha aqui ó A gente recebeu da Dello São caixinhas de plástico Só que eles são uns potinhos abertos Então coisas que ela usa no dia a dia A gente categorizou Cremes, hidratantes Aqui tem coisa pra passar no rosto Aqui só coisas de unha Aqui só coisas de maquiagem Aqui também de maquiagem Aqui ó, tem uma cestinha super baratinha Né? E tem outras cestinhas dentro Por exemplo, isso aqui ó É um negócio que tava na minha cozinha Dei pra ela Pra ela guardar os cremes e desodorantes Aqui é um copo Sabe esses copos assim bonitinhos de enfeitar? Ela coloca pasta de dente Pomada Enfim Escova de dente Aqui tem mais cremes Mais sabonetes Aqui tem a caixa do relógio dela Que ela guarda o relógio E aqui gente É uma caixinha de mercado Que ela guarda moeda Em vez de deixar jogadas moedas e tal Ela guarda tudo aqui dentro dessa caixinha Então ó Coisa de cozinha Que estaria lá jogada em qualquer canto É um botinho bonitinho Ela pegou pra guardar as moedas Aqui tem a caixinha do óculos Que ela guarda o óculos Né? Com os paninhos E fica assim Tudo que ela usa no dia a dia Fica aqui em cima Fica fácil acesso Outra dica legal também É você colocar um gancho Assim ó Esse gancho aqui Tá do lado do guarda-roupa Pra quê? Pra pendurar colares Pulseiras Essas faixinhas Agora de colocar no braço Que tá na moda Então um gancho desse aqui Ajuda muito Se a tua filha gosta de usar cintos Lenços Bolsas Muitas bolsas Você pode pôr um berço Do lado do guarda-roupa Um atrás da porta Pra ela pendurar mochila Bolsa Enfim Sabe essas coisas Acessórios de mulher Sempre fica bagunçado Então ter um lugar com cada coisa Facilita muito E ajuda E fica o quarto totalmente organizado E gente O mais importante aqui É você chamar a sua filha As suas filhas Pra fazer junto com você Por quê? Porque se só você fizer Não contar pra ninguém Onde que tá as coisas Elas vão deixar jogado E por mais que elas façam junto com você Não é de uma hora pra outra Que elas vão Ai Sempre, sempre organizadas Então você vai ter que ter um tempo E muita paciência De você falar Ó Lembra onde ficou as tiaras? Ah Na caixinha Então vamos devolver na caixinha Ó Você deixou as coisas jogadas Fez maquiagem Deixou as coisas jogadas Lá em cima da bancada Aonde que guarda? Ah Nas caixinhas Então Você vai ter que ter essa paciência E mostrar E ensinar Várias vezes Até criar o hábito E o costume Delas devolverem no lugar Então aí Combina um dia Com a sua filha Põe uma música bem gostosa Põe uma roupa bem confortável E faça esse faxinão aí Nos acessórios dela Que eu tenho certeza Que vai ficar muito mais organizado Muito mais fácil Pra ela E pra você Não esquece De seguir a gente Nas redes sociais Facebook Instagram E me marca lá Se vocês organizarem aí Qualquer coisa Dos 30 dias Marca Me marca Que eu amo ver A organização de vocês Tá bom Não esquece De se inscrever no canal Clica aqui Pra se inscrever E clica aqui Na nossa playlist Dos 30 dias Pra você acompanhar Todos os vídeos Tá bom Amo vocês Fica com Deus Beijo Tchau Até amanhã Tchau 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 Tchau.